Tem muitas vezes interessantes também no teu ponto de vista, Ricardo Melão. Olha, o Trump, como foi bem colocado, ele é um político, recém-político, que, enfim, desde a carreira empresarial dele, ele sabe como chamar atenção e como crescer diante de polêmicas. Então, uma situação dessas acaba engrandecendo ele, porque ele sabe fazer o uso disso. E como bem colocou o Piperno aqui, o fato de ser em Nova Iorque uma questão local e não federal, um promotor que é eleito de um Estado democrata, obviamente, tem todos os elementos para ser usado pelo Trump e pela sua militância mais aguerrida como uma questão política. Corre-se o risco de ser politizada essa questão jurídica, inclusive, só para acrescentar aqui, foi mencionado que o vice-presidente, o Michael Pence, estaria a favor do Trump nessa questão. Então, eu ouvi dizer também que o próprio, o principal concorrente dele, nessas prévias agora, que seria o governador da Flórida, também estaria favorável a ele nessa questão, entendendo que está havendo um excesso de injustiça com ele nesse julgamento. Mas, claro, vamos esperar amanhã o teor das acusações para saber mais detalhes aí. Agora, às cinco e meia da tarde, estamos em todas as plataformas, no rádio, na TV, no YouTube, acompanhando essa cobertura da chegada de Donald Trump a Nova Iorque para ir ao tribunal nesta terça-feira. Trump já chegou a Trump Tower, local onde ele deve passar a noite para, então, amanhã, seguir para o tribunal. Ele saiu de Palm Beach, do resort que ele tem em Mar-a-Lago, né, Marcelo Favalli, nesta tarde. Chegou, nós acompanhamos a chegada dele, o desembarque, e neste local aí, onde você vê agora estas imagens, ele desembarcou e o trânsito foi liberado. O que permanece nesse local agora? A imprensa, claro, e também manifestantes de ambos os lados. E agora há pouco, né, Marcelo Favalli, nós mencionávamos aqui a placa, os cartazes de pessoas que apoiam o Donald Trump, isso é um contra o Joe Biden, colocando, prendam Joe Biden.